Venha morar no lugar mais bonito de Barra do Garças. Adquira o seu lote com parcelinhas a partir de R$ 417,00 mensais no residencial Parque Águas Quentes, na encosta da Serra Azul e a 3 quilômetros do Parque das Águas Quentes. Já foram vendidos mais de 700 lotes e restam poucas unidades. Infraestrutura completa, pavimentação, galeria pluvial, rede de água, desgoto, energia e iluminação pública. Detalhe, com facilidades que cabem no seu orçamento. A entrada é a partir de R$ 1.980,00, financiamento próprio, sem burocracia, sem consulta a SPC e Serasa e sem comprovação de renda. Não perca essa oportunidade de adquirir o seu lote na melhor região de Barra do Garças. Entre em contato conosco e agende uma visita dos nossos corretores. Pelo WhatsApp 66992202377. Quem pensa na família e no futuro, investe. Residencial Parque Águas Quentes. 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 Tchau.